O que é que você lutar de essa porra, mano? O que é que você lutar de essa porra, mano? Tomando um cubo! Que é cheio, meu amigo? Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Fiquem longe das drogas, crianças. Dava Jonas adverte. Uma dádiva dos ninjas. Fiquem longe das drogas. Fiquem longe das drogas.